O combustível está caro, não é, Jonas? Realmente, Beto, está caro. E nós vamos mostrar alternativas, entre elas, o uso dos ciclomotores. Pode e o que não pode no uso destes pequenos veículos. Tudo isso será respondido em uma série especial aqui do Repórter Cidadão na semana que vem, Beto. A gente espera você!